Esse é um desafio gigante, para te falar a verdade. Você ter numa arena multiuso, a conciliação de jogos e eventos com o gramado natural é muito difícil. Haja visto os estádios que mais fazem aqui no Brasil, né? O Allianz já é sintético, a Arena da Baixada é fechada, né? Essa também é sintética, então a gente tem um problema de iluminação. Porque a arquitetura para que possa conceber jogos e shows, ela é uma arquitetura muito fechada. Então você tem pouca incidência de sol, que é talvez o fator mais prejudicial à grama. Então isso a gente sempre soube, a gente resolveu inaugurar a arena com o gramado natural. A gente tem um calendário não tão intenso ainda de show, mas mesmo assim você viu que a gente já começa a sofrer na hora que você não tem iluminação adequada, mesmo com as luzes que a gente trouxe. Mas elas não chegaram exatamente no tempo que a gente imaginava e a grama de verão que a gente tinha colocado acabou sofrendo muito na parte onde menos bate sol. E o nosso gramado, falando de cuidado, se você pegar a arena MRV hoje, a gente deve ter leado uns quatro tipos de gramas, a mesma grama se comportando de quatro maneiras diferentes. Então é um gramado, é um cuidado muito, muito intenso. Você vê, a gente não deixa pisar, aquele detalhe, mas o tempo inteiro cortando, o tempo inteiro descompactando, o tempo inteiro com iluminação, é uma manutenção muito intensa. Mas eu acho que no futuro próximo a arena MRV terá que mudar para o gramado sintético, eu acho que é um caminho meio que sem volta. E assim... E assim...